Olá, boa tarde! Na semana passada, nós começamos a série Fitec 2008 mostrando para você o que aconteceu esse ano na Feira de Tecnologia da FAE onde os alunos de administração, sistemas de informação, pedagogia e normal superior mostram toda a sua capacidade empreendedora através dos projetos que eles desenvolveram durante todo o ano No programa de hoje, você irá conhecer alguns projetos desenvolvidos por alunos de administração na área de alimentação Percebam a inovação e o diferencial que esses projetos oferecem para o mercado Gente, cheguei aqui agora num lugar que é a perdição dos regimes da mulherada Esse stand realmente é uma tentação A gente vem andando pela feira e de repente depara com um lugar como esse Gente bonita, vestidos de mestre cucas com as cores do Romeu e Julieta A famosa e já conhecida goiabada com queijo Quem é que não gosta de comer uma goiabada com queijo? Só que aqui você experimenta a goiabada com queijo de mil maneiras diferentes e criativas Que os mestre cucas Marco Túlio e Tiago E a garota gourmet Cíntia São alunos do primeiro ano que resolveram inventar essa moda E que agora nós vamos lá conversar com eles Para que eles expliquem melhor o que é que eles estão trazendo aqui para essa feira Bom, a nossa empresa é Romeu e Julieta Sobremesa E o nosso foco em primeiro lugar Não é só disponibilizar sobremesas doces A gente quer produtos saudáveis também Nosso foco é a praticidade também Por quê? A maioria das vezes para você formar o Romeu e Julieta Você tem que comprar o queijo e a goiabada separados Agora não Através de bolos, pudim, sorvete e tabletas Você encontra tudo junto disponibilizado por nós Posso mostrar? Então vamos lá Gente, aqui nós estamos vendo um bolo Ele foi feito de goiabada com queijo Explica aí, explica essa receita Essa aí foi uma receita Praticamente só com a goiabada e o queijo Aqui nós temos tabletes Já prontos de goiabada com queijo Embaladinhos Então você já pega a sua embalagem Prontinha para comer Numa única almocada Você come todo o tabletinho Aqui é um pudim, explica esse aqui para a gente Esse é um pudim de queijo com goiabada Tem aquele pudim tradicional de calda Então o nosso foco é ele Só que ao invés daquele pudim de leite condensado É o queijo e a goiabada no meio E ao invés daquela calda de açúcar É a calda de goiabada Sorvete Romeu e Julieta Agora eu quero que a Cíntia explique Esse sorvete aqui Cíntia Ele é feito de quê? Então, o nosso sorvete Ele é feito de leite condensado Só que com uns pedaços de queijo e goiabada no meio Nossa, isso deve ser muito bom Você está com vontade de experimentar? Então vem aqui Venha visitar a FaiTech 2008 E conhecer os produtos Romeu e Julieta Desses calouros do primeiro ano de administração da FAE Bom, gente Eu acho que esse trabalho aqui Acertou no nome do produto deles Por quê? A gente vinha andando Procurando um stand para mostrar aqui na FaiTech E de repente chamou a atenção Pastel de Vento Ué, o que é isso? Pastel de Vento? Será que é um pastel que não tem nada dentro? Mas não Era só para chamar a atenção Para esse projeto aqui Um plano de negócios Do primeiro ano de administração Que é uma pastelaria delivery Você liga e recebe o seu pastel na sua casa Olha, eu quero saber se tem recheio ou se é de vento mesmo, hein? Não, os pastéis têm recheio sim São recheios diferenciados Tanto doce quanto salgado Que nenhuma empresa ainda fez na região aqui ainda O que nenhuma empresa fez? Porque pastel doce e salgado existe, né? A gente, além desses pastéis que a gente colocou à mostra Nós temos pastel com açaí Vai acompanhamento do açaí O pastel com sorvete, né? E além dos tradicionais Que continuam Bacalhau, salgados, né? E o mais interessante Que os produtos são vendidos em kits Estilo McDonald's, né? Então a pessoa pede o kit E o kit é entregue na casa dela Quer dizer que aqui no pastel de vento Eu estou na minha casa assistindo um filminho, né? Ou então de repente chegaram os amigos lá em casa Eu não tinha nada para oferecer Eu ligo no pastel de vento Rapidamente, né? Com a moto Mostra ali a moto, né? Que já está inclusive adesivada ali Pastel de vento, delivery É isso? Exatamente Você está dentro da sua casa Sem ter trabalho de pegar Mexer com gordura Você pode pedir o seu kit Que a gente está entregando E chega quentinho? Chega quentinho Que a entrega é em 10 minutos Gente, nós estamos aqui agora No lugar, né? Que eu posso dizer Que é a esquina mais gostosa da FaiTech Por aqui só passa gente Que está com vontade de experimentar Algumas delícias Que os alunos da Fai Os empreendedores da Fai Trazem aqui para a feira Então nós vimos o pastel de vento Aqui agora tem a pizzaria Forno Real Que está sendo mostrada aí para vocês Vamos passar aqui na frente Mostrando para vocês Os meninos todos lindos aqui Arrumadinhos de mestre e cucas Mais aqui à minha direita Mais um projeto de gostosuras Frigideiras Do tamanho de sua fome As alunas, os alunos De administração da Fai Desde o primeiro ano Aprendem a importância Da identidade visual Do marketing Da comunicação Para vender os produtos Não é isso gente? Na verdade frigideiras É o primeiro fast food De pizza frita Que a gente propõe Aqui no sul de Minas Gerais O conceito de fast food Ele ainda não existe Para a área de pizza Por isso que a gente vem Inovar nessa questão E os nossos dois diferenciais São a saúde E a responsabilidade social Porque a gente pretende Oferecer pizzas fritas Uma linha voltada Só para sabores light Para pessoas que têm diabetes E outros tipos de doença E a gente pretende também Definar o fato De a ausência do forno a lenha A gente não tem que derrubar Muita árvore Então ajuda muito Na questão do aquecimento global Para filtrar o ar e tal E as nossas embalagens Elas são revestidas Com poliestireno Que além de conservar A temperatura da pizza Até chegar na sua casa Ele é um material Que ele é muito mais fácil De reciclável E o tempo de decomposição Dele na natureza É bem menor do que o plástico Ou seja Significa que essas quatro meninas Alunas calorinhas Aqui da FAI Já sabem Já aprenderam muito bem Que a FAI forma Não só empreendedores Para o mercado Mas cidadãos responsáveis Para a sociedade Muito bem Parabéns A série FAI Tech 2008 Continua na próxima semana Você não pode perder Mais projetos de informática E administração Que os alunos da FAI Desenvolveram para esse ano Espero você Até lá Tchau Tchau